Olá, seja bem-vindo, estamos aí trazendo sempre as boas coisas de Pinhoí pra você. A Web TV Pinhoí, aliás, só mostra o lado bom da cidade carinha. O que é ruim, a gente deixa pra quem gosta de porcaria. Aqui é foco no positivo, no empreendedorismo, na capacidade de realização e na coragem pra seguir em frente. Pinhoíense tem o pé no presente, mas está ligadão no futuro e com muito orgulho e confiança. Afinal de contas, não é qualquer pequena cidade brasileira de 35 mil habitantes que atravessa uma catástrofe sanitária como essa que nós estamos atravessando e sai do outro lado esbanjando energia, esbanjando saúde, coragem e força pra seguir em frente. Então, vamos que vamos! Pé na vida, fé no homem, fé no que virá Pé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos Bom, muito bem, então é isso aí Pinhuí é o que você está vendo aí Uma cidade cheia de energia Sempre surpreendendo os pessimistas E por isso mesmo, hoje eu quero fazer aqui dois comentários Dois comentários bairristas Muito bairristas e construtivos Como eu gosto de fazer sempre E eu quero começar contando para você Que é sócio da Associação Comercial de Pinhuí E também para você que não é sócio Que a ACE Pinhuí já iniciou E aliás já está quase encerrando A Pesquisa do Mérito Empresarial 2021 É a décima primeira edição desse evento Desde que ele foi criado E é a terceira edição Realizada pela atual diretoria da ACE A diretoria da presidente Cláudia Faria Como sempre com a competente coordenação Da nossa gerente polivalente A Renilma Alves O mérito empresarial Quem não dormiu na aula sabe disso É a mais importante É a mais honrosa premiação De reconhecimento De mérito E de homenagem pública A empresas e trabalhadores Atendentes Que acontecem em Pinhuí Todo ano É uma homenagem Às empresas mais simpáticas E aos atendentes Mais eficientes Do nosso comércio Aliás O mérito sempre foi um evento De muito sucesso Todo ano Ele se transforma Ou se transformou Até Até a pouco 2019 Num grande encontro social Um momento de confraternização Dos associados da ACE Só que 2020 Veio a pandemia E o mérito passou a ser realizado Em formato virtual Mas continua sendo Sem nenhuma dúvida Grande homenagem Da cidade Às suas empresas E trabalhadores Mais populares E mais lembrados Os favoritos Da galera As imagens que você está vendo Aí nesse vídeo Aliás A coleção Da última edição Da festa Em 2019 No Pinhuí Tênis Clube Que foi uma grande festa Paraninfada Pelo empresário Geraldo Alves Terra Do Grupo Ideal Esse grupo Que por sua vez É uma tradição E é um grande orgulho Da vida empresarial Pinhuense E bom Mas então Nesse momento Está rolando É bom você lembrar Sempre disso Nesse momento Está rolando Uma nova pesquisa Do mérito empresarial Da ACE Lembrando Votação aberta Aos associados E aos não associados Da ACE E portanto Fica aqui o convite Da ACE Para você Entrar nessa dança Entrar nessa festa E ajudar A formatar Esse listão Dos mais lembrados E mais queridos Do comércio Pinhuense Nesse momento Da história Da cidade Um grande abraço E participe Bom muito bem Então vamos que vamos Vamos agora Um pequeno giro Pelo mercado Vamos fazer uma visitinha A três parceiros Sensacionais Que estão conosco Aqui nesse comenta Vamos lá Começando com O restaurante Scarola Esse espaço Onde acontece A melhor Happy Hour De Pinhuí Cervejinha sempre no ponto Um vinhozinho De boa índole De boa procedência Um super cardápio De pizza Com mais de Trinta sabores Aquele macarrãozinho Na chapa Carninha de porco Acebolada Com a mandioquinha frita Filezinho de tilápia E mais um festival De delícias E gostosuras Que o Métri Gustavo E o seu timão Nota 10 Podem te oferecer Restaurantes Carola Bom está conosco também A rede de drogarias Que faz muito bem Para a sua saúde E muito bem Para o seu bolso É a Far Melhor Lembrando que tem sempre Uma Far Melhor Pertinho de você Porque são Trezentas lojas No Brasil E a número Um da rede Para o nosso orgulho É aqui É a Farmarilha Aqui em Pinho E a farmácia Do preço baixo Dezoito anos De liderança No mercado regional De medicamentos E está conosco também O Cicobi Credial A cooperativa de crédito Todo mundo sabe Cooperativa de crédito Pinho Iense Que virou modelo Para o cooperativismo Financeiro brasileiro No Cicobi Credial É o seguinte Tem dinheiro rápido E as melhores soluções Para ajudar você A realizar seus sonhos E projetos No Cicobi Credial Você não é cliente Você é sócio Ali você opina Você vota Você decide E no fim do ano A melhor parte Ainda tem um lucro Uma parte do lucro Que retorna para o seu bolso Bom, mas Vamos em frente O nosso tema agora Olha só É muito interessante Nosso tema agora São os 70 anos Do PTC Ou seja É o PTC Setentão Deixa eu explicar direitinho O Pio Interes Clube Completa 70 anos De fundação Em dezembro Do ano que vem 2022 Porque o clube Foi fundado Em dezembro De 1952 No saudoso Século XX Onde eu nasci Portanto O PTC Completa 69 anos Agora Em dezembro De 2021 E 70 anos No ano que vem Dezembro De 2022 Entendido? Pois é Mas aí o que aconteceu? O presidente Enim Leal Presidente do PTC Decidiu Muito acertadamente A meu ver Que essa É uma data histórica Importante demais Para passar Passem uma boa Comemoração E por isso O presidente Enim Já convocou A sua equipe Para bolar Uma programação Comemorativa Que comece agora Em dezembro De 2021 E se estenda Até dezembro De 2022 Portanto Um ano inteiro De comemorações Shows E inaugurações Essa é a ideia Do nosso presidente Muito boa ideia Por sinal E é claro Que tudo isso Deve acontecer Com todo respeito Aos protocolos De proteção A covid Etc E tal Que ninguém é bobo mais De não seguir Esses protocolos E pode ser até Que esses eventos Comecem Antes de dezembro Porque Nesse exato momento Se você for lá Você vai ver De pertinho Nesse exato momento O PTC Campestre Virou um baita Canteiro De obras Tem ali Pelo menos Oito frentes De trabalho Em plena atividade Presidente Enin E a sua equipe Estão mandando Bala naquilo lá Tem a nova academia De ginástica Em fase de acabamento Tem o espaço Saúde Também em fase final Que é um espaço Para dança Ginástica Atividades esportivas Tem o programa De renovação Muito bacana Um programa De renovação Das áreas verdes Do replantio De árvores Do acréscimo De área verde Está tudo isso Em andamento Tem vários projetos De iluminação A LED Nas ruas E em algumas áreas De estacionamento Está tudo em implantação Tem uma frente Trabalhando na irrigação Tem outra Na produção De mudas Tem as escolinhas Esportivas Infantis Pegando fogo Tem restaurante Funcionando Enfim Presidente Enin E a sua equipe Que é uma diretoria Jovem Animada E bem focada Tem investido Fortemente Na manutenção Conservação E modernização Da estrutura física Do PTC Campestre E portanto É isso E para saber Como é que está O nosso clube Você tem que ir lá Ver de pertinho O movimento Ver o que está acontecendo lá E é assim Com essa carga De entusiasmo E de energia Que o presidente Eninho E a sua equipe Estão Produzindo Estão se enchendo De boas ideias Para caminhar Rumo aos 70 anos Do PTC Começando em dezembro próximo Agora 2021 E se estendendo Atravessando o ano Até dezembro De 2022 Shows Inaugurações Homenagens E comemorações Online Para homenagear Esse gigante PTC Que em 2022 Vira Setentão Ou seja Sete décadas Enchendo De alegria Emoção E saúde O coração Da família Pio Iesse Particularmente Eu acho perfeita Essa ideia Do presidente Eninho Na minha opinião O presidente Eninho E o seu Timão De diretores Merecem Todo o nosso Apoio Por essa Bela Iniciativa Bom, muito bem Vamos a mais um pequeno Giro pelo mercado Tem muita gente Boa conosco Que a gente Não pode esquecer Portanto Está conosco Também Nos prestigiando A Rede Oficina Das Tintas Agora Com 30 Lojas Em 4 Estados Brasileiros Vai somando Aí Pega Calculador E faz A conta Duas lojas Em Pio I Outras 25 Em Minas Gerais E mais Uma Em Mato Grosso Do Sul E agora Mais uma No Rio De Janeiro E a Caçula Que acaba De ser Implantada Adivinha Onde Arraial Da Ajuda Bahia Você vai Compra lá Ainda pega Uma praia E o Thiago Sansoni Não está Para brincadeira São 30 Lojas Oficina Das Tintas Se não tiver Aumentado Na verdade Ajudando A colorir O Brasil E vamos Que vamos Nosso time Hoje Conta também Com a Prisminas A corretora De seguros Do especialista Moisés De Andrade 21 anos De Pio I Trabalhando Para proteger Tudo aquilo Que é importante Para mim Para você E para todos nós Que é a família A casa O carro A produção A nossa produção A sua produção A sua lavoura Tudo enfim Que é Valioso Na sua vida Falou Inseguro Falou Prisminas Fala Com o Moisés Bom e agora Eu fecho o giro Mandando meu abraço Lá para o Semevete Ribeiro O centro Médico Veterinário Ribeiro Um abração Muito carinhoso Para o meu amigo Doutor Otávio Ribeiro O decano Da veterinária Em Pio I 40 anos Trabalhando Com saúde Pet 40 anos De especialização E dedicação Aos pequenos Animais Abraço também Para a filha dele A doutora Elisa Ribeiro Super veterinária E outro abraço Para a super administradora Do Semevete A Eulália Ribeiro E toda a equipe Semevete também Aquela equipe Nota 10 A mais Completa E o mais Completo Centro Veterinário Da região E bom Chegamos ao fim E se você curtiu O nosso conteúdo Compartilhe com seus amigos Mostre para eles O que é Pio I Se você ainda não se inscreveu No nosso canal do Youtube Faça isso agora Vai lá Clica lá E dá uma força Para a Web TV Pio I Que é um veículo de mídia Como eu disse Focado exclusivamente Em Pio I Centrado naquilo Que Pio I tem de bom Tem de melhor E o que é ruim A gente deixa Para quem curte Porcaria E lembrando sempre Que o melhor de Pio I É o povo Pio Iense Obrigado pela sua visita Até a próxima E até a próxima